Olá pessoal, vocês querem bem-vindos a mais um passeio. Meu nome é André Carvalho, estamos fazendo um passeio aqui pela nossa cidade de Parnaíba, mostrando o centro de nossa cidade. Já mostrei no vídeo passado a rua Emílio Falcão, mostrei para vocês um pouco ali do Porto das Barcas, a obra, agora estamos passando aqui pela Praça Santo Antônio, mostrar para vocês aqui a Justiça Federal, a Subseção da Justiça Federal. Um grande abraço aí, meu amigo, meu primo, Cleiton, uma pracinha aqui, bacana né, finalzinho de tarde é bacana você ver aqui a pessoal da pracinha. Clínica João Silva Filho, estamos lá com as clínicas. Agora vamos para Charles Rodrigues. Olha como é que está. Espero que vocês tenham gostado do passeio. Parando aqui para o sinal vermelho né, tem muita atenção. Nesse momento de domingo você tem que tomar muito cuidado, por mais que não tenha trânsito, mas vem sempre o pessoal acha que por não ter trânsito o pessoal corre muito. E nessa cidade de Patanível está registrando muito acidente pessoal, mas é muito acidente. É de moto, é de carro, é ciclismo, ciclista, melhor dizendo. Vamos, vaselina, cinco e vinte e sete. Então vamos lá. Aqui é o Ministério Público Federal. E aí, você já fez essa corridinha hoje? Bom, eu já fiz. Fiz 4km hoje, de manhãzinha cedo. Dá pra vocês verem. Vamos ver como é que tá a obra da ponte? Vamos lá. Eita, a obra aqui não termina. E aí, o pessoal tá trabalhando ali, viu? O pessoal tá trabalhando. Pensa aqui. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. A obra da ponte. Vou levantar aqui um pouco mais aqui, pra vocês verem aqui como é que tá. Vamos lá. Essa obra, pessoal, construção de uma ponte de estrutura mista sobre o Rio Igaro Sul, que interliga a beira Rio e a Pedra do Sal, no município de Parnaíba, né? De interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Reclamentação e Fundiário. É uma obra, pessoal, que custou, certo? 28.718.062,51. Certo? Essa obra, ela começou no dia 31 de março de 2022. Então, em março de 2022, se vocês observarem, e tem acompanhado no meu canal, quase todo mês eu faço imagem dessa ponte, né? Bom, o pessoal fala muito assim, André, mas e aí? Tem muita gente que acha contra? Bom ou ruim? Eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Eu não sou contra a obra. Eu acho que tem que ter uma outra ponte. Eu só não achei legal, e a minha opinião, eu sou contra o local que ela foi feita. Eu acho que aqui não seria o local mais apropriado, até porque quebrou um pouco a estrutura daqui, né? Um pouco da beira Rio. Então, assim, eu não achei legal, foi bem aqui. Mas, pelo objetivo da ponte, eu acho válido. Mas eu acho que já tinha que ter outros lugares. Acho que seriam outros lugares melhores para se fazer essa ponte. Enfim, aí deixo o critério de vocês aí, para vocês comentarem, tá bom? Como eu falei para vocês, ela começou no dia 31 de março de 2022. É para terminar, olha aí. É para terminar a obra no dia 4 de janeiro de 2024. Isso quer dizer o quê? No próximo mês, essa ponte já era para estar tudo bonitinho, funcionando e passando o carro. Vai? Não vai, pessoal. Não vai entregar. É fato. A pergunta é... Qual é a data que vai ser terminada? Vamos fazer assim uma aposta. O que vocês acham? Quando é que vai ser inaugurada essa ponte? No final de 2024? Janeiro de 2025? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu acho que... Vamos dar mais um ano. Vamos lá, vamos dar mais um ano. Pelo menos uma ponte. Eu não digo toda a estrutura, mas pelo menos uma ponte. Vamos ver, sei lá. Porque eles vão fazer essa primeira base aqui, ó. Certo? Tá vendo aí? Tem essa base aqui. Vamos fazer uma outra aqui. Igual essa vinha aqui, ó. Tá vendo aí, né? Então, assim, tem muita coisa ainda pra terminar. Mas é muita coisa. Então, assim, apostando aí, acho que dou umas dois anos aí. Ou dois anos e meio. Pra isso aqui terminar. Tá? Até lá, não adianta não. Tá? Então, vamos ver. Depois que passar dia 4 de janeiro. Qual é a... A gente vai vir aqui novamente. E vamos ver qual é o outro prazo que eles vão colocar. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. E fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.